Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor David. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física de hoje. Perceberam alguma coisa diferente? Hein? Acredito que sim, né? Todo mundo aí percebeu que estamos de cenário novo. Podemos dizer assim que estamos no nosso habitat natural, né? A nossa quadra. Que saudade, hein, pessoal? Que vontade de estar aqui com todo mundo junto, participando e fazendo nossas atividades, não é assim? Você também aí de casa está com saudade? Já já estaremos juntos. É só um pouco mais de calma que tudo vai voltar ao normal. Pois bem, na última aula eu disse que teríamos surpresa e a surpresa está aí. Hoje, na nossa aula, nós estamos aqui na Escola Municipal Adélia Ribas e teremos também, na nossa prática, a presença, a participação, né, dos alunos da comunidade escolar, dos alunos aqui da Escola Municipal Adélia Ribas. Mas antes de tudo, eu quero falar um pouco para vocês o tema da nossa aula e também a história desse esporte. Pois bem, a nossa aula de Educação Física de hoje, vamos falar sobre golfe. Nós vamos fazer aqui uma variação do esporte, que o golfe é um esporte de precisão, também podendo ser de campo e taco. O golfe é um esporte que foi criado na Escócia Medieval, inspirado em um jogo chamado de Pagânica. Esse esporte foi inspirado no jogo lá da Escócia, chamado de Pagânica. O objetivo, como que é o golfe, professor? Vou simplificar para vocês. O golfe é aquele esporte que é jogado num gramado bem extenso, onde nesse gramado tem vários tacos, e dali sai a disputa entre duas pessoas, cada um com um taco na mão. O taco foi feito ali, ele é feito de madeira e também de ferro. E o objetivo do golfe é que o jogador acerte a bolinha dentro do buraco com menos tacadas possíveis. Quem fizer isso até o final do jogo, quem acertar mais buracos, acertar mais as bolinhas no buraco com menos tacadas, é o vencedor. E para a nossa atividade de hoje, que nós adaptamos aqui, nós vamos aprender um pouco mais sobre defesa e ataque. São duas atividades que teremos hoje, uma melhor que a outra. Então, a nossa primeira atividade vai ser a de defesa e ataque. E depois, a gente vai se inspirar mais aí no golfe, onde teremos aqui uma simulação dos buracos do golfe, o nosso taco. E nós vamos ter que acertar a bolinha dentro do nosso alvo. Para isso, como eu disse, teremos a participação aqui de dois alunos da escola Adélia Ribas. E você aí de casa vai reproduzir com a gente aqui esse esporte que é o golfe, que é um esporte fantástico. O objetivo do nosso jogo aqui é não deixar que o adversário acerte com a bola os nossos alvos, que serão garrafas pets. Você vai ter que defender ali as suas garrafas. E depois, na outra atividade, o objetivo será acertar, então, a bolinha dentro de cada cone. Que é como se estivéssemos jogando golfe, acertando com o taco o buraco no gramado. Então, para ficar ainda melhor, agora eu vou mostrar para vocês, na prática, vou trazer aqui os materiais, os nossos alunos que participarão das atividades, onde vai ficar melhor para você ir de casa, visualizar e aprender sobre o golfe. Vamos lá? Aguarde só um minuto que eu já volto com tudo pronto. Pois bem, estudantes, estamos de volta aqui na nossa quadra, agora uma quadra de verdade. E agora nós vamos dar início à nossa atividade prática. Já estou aqui com o Cauã e o Roger, que vai participar, vai disputar entre eles, quem vai vencer a atividade de hoje. Vamos para os nossos materiais, que são todos de fáceis a sério. Estou aqui com o rodo, vamos precisar de um rodo. Quatro bolinhas, no caso aqui eu estou com bolinha de tênis, mas a bolinha aí de casa pode ser um material aí, pode fazer essas bolinhas com papel mesmo, enrolar aí com a fita adesiva, para ela ficar mais firme. Então, se você não tiver as quatro bolinhas aí em casa, pode estar sendo feito com papel, amassa aí o jornal, revista velha, passa a fita adesiva e faça quatro bolinhas. Estou aqui com a corda para delimitar aqui meu espaço da segunda atividade, onde você aí de casa pode estar utilizando também chinelo ou uma fita, do que tiver aí também de fácil acesso. Vamos precisar também para essa atividade de quatro garrafas pets. A nossa garrafa pet aqui, vai ser útil para a nossa atividade de ataque e defesa. Coloquei em cada garrafa dois dedos de água. Para quê? Para que ela tenha mais firmeza, não caia fácil na hora que a bolinha for acertá-la. Também aqui, quatro cones que eu vou utilizar. Você pode estar substituindo aí por aqueles potinhos de sorvete ou uma vasilha que os meus cones aqui no caso servirão para demonstrar aí o buraco, onde as bolinhas de golfe vão se encaixar, vão entrar. Então aí de casa você pode estar utilizando as garrafas, desculpa, vocês podem estar utilizando aí os potes de sorvete ou algo aí que tenha como a bolinha encaixar dentro. Uma vasilha, qualquer outra variação aí vai dar certo também. Então, para a nossa primeira atividade, nós vamos utilizar apenas quatro bolinhas e os quatro litros. Primeira atividade, ataque e defesa. Vou explicar para vocês e para aqui, para os meninos, como vai funcionar a nossa atividade. Colocar aqui o restante do material no canto e esse material aqui vai servir para a nossa próxima aula, próxima atividade. Pois bem, Cauã vai iniciar na defesa. Pode ficar em cima aí, Cauã. O Cauã vai ter que defender os seus litros ali. Ele vai ter que ser o defensor do litro. Podendo virar as mãos, com as pernas, de qualquer forma. E o Roger terá quatro tentativas para tentar derrubar o litro. Então, o Roger ataca, e o Cauã defende. Quem defender melhor, quem deixar, por exemplo, se o Roger não conseguir derrubar nenhum litro do Cauã e, na vez que o Roger for à defesa, derrubar um litro dele, o Cauã é o nosso vencedor. O Cauã é o nosso vencedor. Então, a tática, né? O objetivo do nosso jogo é acertar o alvo. Um vai defender e o outro vai atacar e vamos ver. Vai ganhar. Faça aí de casa, porque essa atividade está fantástica. Bora, Roger? Vou dar a ele aqui duas bolinhas a princípio e depois outras duas. Então, Cauã defende o seu alvo. Pergunta, Professor, eu esbarrei no litro e ele caiu. Infelizmente, o litro que caiu já conta o ponto para quem está atacando. Então, preste bastante atenção para você não derrubar o seu ali, o seu objetivo ali, o seu alvo, né? Você tem que defendê-lo. Não pode derrubar e nem deixar o adversário derrubar. Vamos lá? Pode dar início. pode chegar mais perto. É próximo mesmo. Você vai ter essa área aqui para você correr. Pode dar a volta aqui na área do tatame. Demarquei aqui. Você pode chegar mais perto, só não pode. O Cauã vai defender e você vai atacar. Valendo! Derrubou dois. Mais uma tentativa que você tacou duas com essa. vamos lá. Isso aí! Chega para cá. Pode ficar no seu local ali. Pois bem, como vocês viram aí, o Roger conseguiu derrubar os quatro litros do Cauã. Agora é a vez do Cauã atacar e do Roger defender e vamos ver quem vai vencer. Pode pegar a bolinha lá fazendo favor. o Roger agora vai defender os seus litros aqui e o Cauã vai dar início. Bora, Cauã! Quatro tentativas. Valendo! Uma. Não conseguiu. Falta mais duas, Roger. derrubou dois. Vamos lá! Isso aí! Roger pode ficar aqui no seu lugar. Pois bem, pessoal, nessa atividade o vencedor foi o Roger porque ele defendeu os seus litros e ficaram dois em pé. Quando foi a defesa do Cauã o Roger conseguiu derrubar todos. Pois bem, um a zero no placar de agora. Roger está vencendo. Agora vamos para a nossa próxima atividade onde vamos precisar novamente das quatro bolinhas dos cones rodo e a corda. Ok? Vamos lá! Vamos colocar as bolinhas pode pegar aqui dentro por favor. Colocar as bolinhas aqui as quatro pode dar uma distância. O nosso taco como eu disse vai ser o rodo o Roger vai dar início a corda como eu disse nós vamos delimitar o espaço né e o cone será o nosso alvo. então é isso quatro bolinhas quatro buracos e agora nós vamos para a nossa variação aqui adaptação do nosso golfe quatro tentativas Roger para acertar o nosso alvo quem acertar mais alvos mais bolinhas dentro dos alvos será o vencedor dessa segunda atividade vamos dar início Roger valendo passou perto Kauan pode ficar lá para pegar a bolinha fazendo favor segunda passou perto e a terceira passou bem longe última tentativa também não conseguiu vamos trocar de lugar Kauan vai agora fazer os arremessos aqui então nessa primeira tentativa o Roger não conseguiu acertar nenhum alvo Kauan vai para sua se o Kauan acertar um ele vai ter a oportunidade de fazer os quatro né dar quatro tacadas mas se ele acertar um ele já é o campeão e vai ficar empatado a nossa competição em um a um uma vez que o Roger venceu o nosso ataque defesa aí nós vamos desempatar de outra forma certo vamos lá Kauan primeira tentativa quase se tivesse entrado e saído valeria mas ela não chegou a entrar passou perto nossa última última tentativa quase bateu na trave pode se posicionar aqui então ficou assim a nossa primeira atividade ataque defesa Roger conseguiu um ponto e nessa outra atividade nenhum dos dois conseguiu acertar o nosso alvo mas e a gente vai ficar assim não né meninos porque vamos demonstrar que tem condição de ser feita então vamos para mais uma oportunidade então vamos fazer essa melhor de três ok vamos tentar de novo pode colocar lá Roger quatro bolinhas novamente então essa vai ser melhor de três para eu mostrar para vocês aí de casa que tem como sim acertar aquele alvo basta concentrar vamos que vamos valendo acertou a primeira a segunda não acertou a segunda e a última acertou a terceira né e a última não acertou então Roger fez quatro lançamentos aqui deu quatro tacadas e acertou dois alvos então tá aí a primeira tentativa nenhum dos dois na segunda tentativa o Roger com dois vamos lá Cauã pode ir deixa eu organizar aqui a bolinha fora Cauã bateu na trave quase passou perto bateu na trave de novo hein Cauã funcionamento Roger pois bem pessoal então tivemos três chances uma no ataque defesa e duas aqui no nosso golfe o Roger acertou ele fez pontuou duas vezes e o Cauã não pontuou nenhuma como era melhor de três o vencedor foi o Roger parabéns muito obrigado pela participação Cauã e Roger é isso aí pessoal nós chegamos aqui ao final da nossa atividade como foi melhor de três tivemos uma chance no ataque defesa onde o Roger conseguiu a vitória e tivemos duas tentativas aqui para acertarmos o alvo no nosso golfe o Roger também ganhou essa então ficou dois a zero obrigado pela participação Roger e Cauã mas dessa vez a vitória ficou com o Roger e você aí de casa gostou da atividade? vamos praticar? então eu quero ver se vão praticar mesmo quando tiver se divertindo com nossa variação adaptação do nosso golfe faça seu vídeo tire fotos e mande lá para as nossas redes sociais da SmetGV não se esqueça quero ver todo mundo aí de casa aprendendo e se divertindo se ficou alguma dúvida não se preocupe para essa e outras atividades basta acessar a plataforma de educação continuada da SmetGV para facilitar ainda mais é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto do seu vídeo não se esqueça se inscreva no nosso canal do Youtube e sigam nas nossas redes sociais que é SmetGV eu vou ficando por aqui aguardo vocês até a próxima tchau tchau tchau